Fala aí galera, aqui quem fala pode, Gil Vuzilha, não começou o vídeo porque ele é viadão, vamos lá. E olha só que legal. Que lindo! No episódio passado eu já imaginei que isso ia acontecer, porque a sensação, o risco de sensação estava alto, e aconteceu! Foi, foi, foi péssimo! Foi! Vai atrasar minhas conquistas? Vai! Atrasar muito! Vou ficar em alguns bons turnos aí, retomando tudo isso aqui. Vamos tomar os primeiros passos, então... A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui para que esses malditos inimigos não conquistem esses territórios aí que são meus, por direito. Ah, normal, cara. Os comunistas sempre fazem esse tipo de coisa, de secessão, de tentar matar os outros. Vamos testar a catapulta? Vamos, cadê? Tá bem de boa, muito de boa, mas eu quero testar as catapultas, principalmente essa aqui de abelhas. Vamos ver como é que ela funciona. Tá a catapultaria. É, ué... Não dá pra ver os caras... Por causa do... Do declínio. Ih, aquilo ali é soldado? É... Chega que as cavaleiras iam lá para dar uma olhada. Ah, é os reforços, né? Ah, mas a catapulta não chega lá. É, pra isso aqui é milícia... Milícia. É, balista é bem melhor, cara. Fazer isso aí, né? Essas tropas eu acho que são melhores, viu? Nossa, choveu pedra ali, cara. Matou um maluco ali. Nossa, rolou aí e matou mais uns. Tá, eu acho que eles vão querer se juntar. Quer matar o general dele, não? Minhas balistas, acho que... Minhas balistas não, a minha catapulta acho que não chega lá. Ah, tem ali. Tá bem ali. É, pegou ali em alguém, mas não tem nada. Tô bem bem pequeno. Pegou ali no meio. Matou uns caras ali. Fica aqui bastante, pô. Eita, pô. Eu acho que onde pega a pedra dá mais dano que o explosivo. Mas o explosivo espalha o dano, aí eles morrem que nem bosta, corpo a corpo. Essa mirazinha tá língua também, né? Acontei pro treino. Inclusive também é mesmo pra caralho. Caralho, velho. Ela parece um boliche passando embaixo das pernas, cara. Você até visto um filme, não lembro qual que era. Que eles... Filma a guerra estilo Napoleão da vida ali. Os caras dava tiro de... Pai, uma bola ia rolando e arrancando as pernas, cara. Ah, eu acho que eu sei que filme você tá falando. Só não lembro o nome. Será que não é Batalha de Waterloo? É um filme bem antigo. Inclusive, assistem Batalha de Waterloo. Muito bom. Nossa, pegou em cheio, hein? Olha os caras morrendo lá de Milenius no meio. Ah, o fulano tá vivo. Tá não. Baixa o número. Nossa, essa vai acertar bem. Nossa, olha, passa igual um... Nossa, é muito bonito isso de ver isso, cara. É lindo. Loretta, vai, Manda! O que é isso? Lado. Lado da atalha, esperando a ordem. Vou tacar... Vou tacar... Começar a tacar abelha agora. Fiz! Primeira vez, hein? Testar as abelha. No general. Vai cair aqui no general. Não sei se vai dar pra ver caindo. Ah, dá uma queda moral. Ó, a cavalaria ali na esquerda, hein? Já pega os oplita aí pra ficar oplitado. Tropa decente. Vot, dei tropa decente. Eu acho que eu vou passar pra trás. Esse aqui é de merda. Não dá pra lá. Cavalo e os oplitas estão comendo com o descavalo dos caras. Um pênis, um cavalo aí. Aquela boa, não é não? Ó, o... Pera aí, o... O general dele já recuou? Ele é aquela unidade de correntes? Se for, vai lá matar ele. Eu não ouvi que o general dele morreu? É... Cidade, vai morrer todo mundo. Ah, é, não? Tem certeza? O general não estava dentro. Estava fora. Ó, ó, a briga das lanceiras ali. Ó, treta das lanceiras. Uma das nossas unidades já usou toda a sua atividade. Troca de pauzinho. Troca de pauzinho! Era assim que funcionavam as batalhas deles. Troca de pauzinho? É, era assim. É falanges contra falanges. Por isso que eram bizarras as lutas deles lá. Tô, vai lá! Luz! Ah, rapidão. Lá na direita tá meio... Ficadinho ali, os caras brigando. Mandando meus soldados aqui. A cavalaria deles é com pena mesmo. É bem mais forte que esse lixo aqui. Ah, meu filho. Vai pra cima ali. Pega os caras por trás ali, os... Pronto. Matou os caras lá também de longo alcance. Pronto deles. Pronto, acabar com a palhaçada dos roupliques aqui. Nossa, tô debulhando. Por trás eles morrem que nem bossa. Olha isso. Tá derretendo eles por trás. Caralho! A cavalaria por trás desses caras destrói tudo, velho. Como é que você acha que Roma ganhou deles? É muito rápido. Esses cavalos nem bons, não são? Nossa, tá morrendo agora. Caralho, eles também evaporaram de alguma forma ali. Eu também não sei como, porque eles estavam batendo esses caras por trás. Como é que acabou a treta ali? Consegui salvar a cataputa. Nosso general está sob ataca. Nosso general está atacando. Pronto, guarda. Hades e Wester. Pronto, guarda. Pronto e esperando. Vai fugir um, fugir o outro. Aê! Tem problema. Você viu, eu fui com metade da vida nos Pyke lá. Não, os cavalos bateram bastante até. Os Pyke estão derretendo ali. De repente, virou assim. Caralho! É porque eles viraram. Já tinha abaixado a lança. Viraram, não vieram. Acho que ele estava para frente. Não, eles viraram. Tanto é que eles morreram bastante, porque eles viraram em minha pai, que estava lá atrás. Aí começou a encoxar. Tá bom. Ah, batalhinha bonita. É, os cataputas matam mais, né? Porque o dano é mais concentrado. Onde pegar na cabeça do carinha ali, mata. Sim. Ocupar e resistir. Ah, eu falei que o cara ia fugir? Falei que o general ia fugir, porra. Mas é um capitão. Então foda-se. Nossa! Ainda bem que a gente tirou neles, velho. Era um Royal Peltatis, cara. Ainda bem que a gente tirou nele. Isso ia dar trabalho. Muito trabalho. Era aquela tropa de lança de elite, né, deles? É a minha tropa de elite. Literalmente é a minha tropa de elite. É a mais elite que tem. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, eu vou perder cidades aqui. Filha da puta. Esqueci de tirar esse cara daí, velho. Quanto que é as tropas dele? Não é as melhores. Mas é justamente a que tava com o meu herói. Ela tá muito... Ela é muito treinada. Você não tem noção. Eu juro por Deus. A qualidade das tropas não é muito boa. Se não me engano, é só o Plita que tem ali. Só que aquela coisa. Ela é muito bem treinada. Eu esqueci de tirar, velho. Eu esqueci, eu esqueci. Nossa. Fui ver só agora, velho. Nossa. Eu tô muito fodido, velho. Boi. Boi. Vamos ser amigo. Boi. Amigo. Ah, boi. Sempre fui seu amigo. Eles... Eles não querem amizade comigo. Eles não querem amizade comigo. Eles não querem amizade comigo. Não querem... Nossa. 4 mil e ele tá pensando ainda. 5 mil ele já aceita. 3 mil. 300. 2 mil e 200. 1.100. Tentar 1.100, né? Boi. Vamos conversar. Conversar. No Gratio Pact. Vamos lá. Você precisa tentar, gente. Fila o amor de Deus. Moderado. Vamos ver se vai. Eu não posso dar tanto dinheiro assim pra você, boi. Ela falou wink links. What? Boi. Ah, boi. Sabia que você nem ia desapontar. Trade você não quer nem pensar, né? Vocês não gostam de mim. Eu espero que o boi não traia a mim. Senão eu vou acabar fudendo essa campanha toda. Isso é legal, hein? Ia ser engraçado, você não acha? Mano, seria muito engraçado. Aqueles um recomeço do nada. Passamos a capital e vamos ter que expandir. Eu vou manter essa tropa aqui. Nunca, jamais esqueçam de tirar os seus inimigos aí dos generais. Galera, por favor, não façam essa burrice. Isso vai ser um desserviço. Vai ser um desserviço. Tá. Essa tropa aqui vai precisar treinar. E só dá pra treinar a balista aqui. É extremamente funcional. Puta, que pariu, velho. Vou precisar dessa tropa aqui. Eu não tenho balista com esse cara aqui. Eu acho que eu não tinha. Então chega mais aí, velho. Já perdi aquela cidade mesmo, de qualquer forma? O que eu vou fazer, velho? O que eu vou fazer? Deixa assim mesmo. Sem balista. Vamos tentar ser aí sem balista. Mano, isso vai ser muito tenso. Torcer pros caras não descer também. Pra subir, aliás. Tá, vamos lá. Sobrou uma grana. Só que... Tô precisando de exército. Então... Vamos raizar uma tropa. Aqui, eu acho que aqui é o que tem melhor tropa, né? Seed também conta como melhores tropas. Vou fazer o seguinte. Raiz da forças. Onde está o meu navio? Meu navio é meu navio mesmo, né? É. Ainda bem. Já ia ficar preocupado. Vamos pegar aqui. Já tá vindo uma tropa. Acho que tá aqui. Vou pegar daqui mesmo. Raiz da forças. Pode ser... Esse cara aqui. Pode ser esse cara, velho. Esse exército... Vai com... Shield Beaters. Interessante. Vai com Companion Cavalry. É, né? É, vai assim mesmo. E aí você recruta uma galera aqui, velho. Sinceramente. Ah... Vai com Torax Swordsman. Olha, tem um outro aqui. Spearman. Acho que já tinha visto esse cara. Provavelmente. Ah, esse é Spearman. Spearman mesmo. Ele faz até a... A... Square. Tudo mais. Interessante. Vamos chegar com balista também. Pega uma balista aí, pelo menos. Duas. Dá pra pegar duas. Não vou pegar Pykeman com esse aqui. E Arqueiro. Não. Vai essa aqui mesmo só. Quatro. Acho que cinco unidades ali, direto. Nada. Qual que é o máximo de generais que eu posso ter mesmo? Dez. Então eu vou pegar mais um, cara. Só que eu vou pegar aqui. Vou pegar mais uma. Mais uma força militar. Esse aqui. Raiz exército. Boa. Recrutar unidades. Aí vamos. É aqui. Vai. Não vai. Ixi. Aqui não vai dar. Do jeito que eu quero. Felizmente. Vamos com duas balistas. Vai ter que ser oplita. Oplita e Pykeman. Vai. Dois Pykeman. Um oplita. E não dá. Vamos dividir então. Uma balista. Dois Pykeman. E um oplita. Contrário. Dois oplitas. Um Pykeman. E uma balista. Está ótimo. Vamos upar esse cara aqui também. Upgrade aí. Esse cara aqui. Já está upgradeado? Não. Upgrade aí. Esse outro cara. Que está marchando. Que nem louco. Também lembrava dele. Então. Upgrade aí. Dá para melhorar isso aqui. Não vou melhorar. Porque eu não quero. Melhora esse aqui. E aqui. Com certeza. Precisava de. Uma construção. Para uso militar. Seguinte. O Void tossiu. Void não morra. Não faça isso. Tá. Ah. Já está construindo um. Está positivo. Muito bom. Aqui está com um problema cultural. Vamos botar a nossa cultura aqui em vigor. Vamos vigorar a nossa cultura. Porque você dá para contratar balista. Não vou fazer isso. Idiotice completa. Próximo turno a gente se recruta ali. Não tem mais nenhuma tropa sobrando. Talvez. Não. É tenso velho. É tenso velho. É. Só no próximo turno. Vamos lá. Galera aqui. Ninguém. Não tem ninguém para casar. Acho que ele tinha. Viu. Esse cara aqui. Acho que podia casar. Não podia? Gravitas. É. Ele tem gravitas suficiente para casar. Esse cara aqui também tem. Estou sem dinheiro, né? Não dá para casar agora. Ah. Que burrice, velho. É o sono também. Estava com sono na hora. Nem até esqueci de tirar o cara. Sabia que ele existia, mas até esqueci na hora. Vamos passar o turno. Vamos ver o que acontece. Você vai pegar fogo e você vai morrer. Vamos confiar que isso não vai acontecer. Armênia está pedindo paz. Olha. Apesar de ser uma boa ideia. Eu não posso aceitar isso. Senão eu vou demorar muito tempo para declarar a guerra de volta. Não agressão pacto. Tá. Quando você for declarar a guerra por esse amarelinho aí, não me chame. Porque eu estou com uma agressão com ele. Ele foi morrer na praia. Não sei por quê. Você não quer tentar batalhar em off só para tentar matar o máximo? Pode também estar se fudendo um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. O cara tinha um exército e crotou 30 bilhões de mercenários e falou, agora estamos prontos. O cara desceu o cacete. Tipo isso. Esses escravos está de olho em não meteu. Nossa, só tem mercenário. Tem. O cara tinha um exército, não tinha nada na situação. Aí ele falou, já que eu não tenho um exército, eu vou fazer isso aqui. Nossa, e é só exército lixinho. Não é nem os mercenários ali da Grécia. Eu acho que a gente devia mudar o nome desse exército para apelar dos máximos. Não é máximos porque não está máximos. Você vai ser a força que vai fazer a vitória aí. Aí sim. Vou com os macacos. Vou deixar essa informação aqui, eu até achei interessante. O cara da frente, sua infantaria é tipo guarnição, podre pra caralho, de lancinha. Serve para levar o charge na cara e morrer. Aí por trás vem os peladão e creu. Mano, que cor bonita de tropa, cara. E os peladão? Não. A cor azul, acho bem bonita a cor azul. Eu lembro que eu jogava Home 1 para jogar aquela família lá que tinha as roupas azuis. Era bem da hora. Nós somos família. Nós somos família. Tudo certo. Tá contemplando as tropas ali. Fascista. Vamos lá. Ó, pro pessoal que... É incrível, o pessoal fala que não. Mas qual foi o vídeo mais visto? O vídeo que tinha capa dos peladão. Então, é isso que o pessoal quer ver. Então, vocês vão ver isso aí. Olha que homens másculos. Essa é a melhor visão que tem para algumas pessoas. Pelo amor de Deus. Tira até essa garmária vendo isso aí, cara. Impressionante. É foda, cara. Para tirar ali vai ser chato. Apesar que ele está lá dentro com os peladões, é bom que ele não tem armadura, mas... Não vai ser chato. Vai ser insuportável. Não vai adiantar de nada atirar ali. Estão vindo... Olha o porra, olha o porra, olha o porra. Aguenta esse... Foi. Tão nem aí, mano. Estão vindo para cima. Estão saindo do matagal. Correce. Iberen cover. Puts, velho. Vai ter que botar os caras para trás mesmo. Não tem jeito. Os arqueiros. A cavalaria está doidona. Putz, os peladão são anti... Puta, fodeu. São anti-infantaria só. Só tem 30 mil cavalos, velho. Puta, que pedeu. Nossa, vai ser muito zoado isso. Nossa, eles têm muito cavalo, velho. É, muito. Muito, mesmo. Bizarro. Caralho. E o pior é que o general dele é de... É pike, mano. O cara está dando a volta lá para pegar por trás. Eu não vou brincar com esses caras, não, velho. Já conseguimos matar eles aí? Acho que está, né? Está dando certo, viu? Nossa, estou matando muito bem essa... Ah, o meu cavalo acho que é anti-cavalaria. Ah, sucesso, velho. Sucesso, velho. Sucesso. 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 Falei que era da vitória, bem que você falou mesmo. Da vitória. Se você escavar, eu já teria podido. Aí, já não é legal. Está levando tiro, está levando tiro. Vamos embora. A gente precisa de vocês ali, cavalaria. Aqui a gente venceu. Vamos para o lado. Tem muito atirador lá atrás, né? Se conseguir quebrar eles. Vou lá. Passa essas porra aqui atrás, velho. Valeu que você defendendo aí que eu não tinha nem visto os caras vindo. Estou de olho, velho. Só tem quatro unidades para mexer. Se eu não ficar de olho, eu sou um retardado mental. O que já é fato, mas... Mesmo assim, não tem desculpa para isso. Dá uns tiros flanqueantes aqui nesses caras aqui que estão... De lado ali, comendo os peladão. Então, general, sai daí, mano. Vem até não. É, fodeu. Os soldados deles acabaram interceptando o meu charge. E agora eu vou ser bulinado atrás. Eu vou começar a recuar. Onde é que é que é o meio? Esse aqui... Eu vou descer aí, viu? Tira essas coisas de tacar coisa daí. Eu tenho um soldado aí do lado fazendo nada. Eu vou tentar charjar o cara aqui. Agora eu vou... Agora eu vou. Vou pegar esses filhas da puta agora. Pronto. Já foi um. O bicho de tacar coisa. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Ai, deixa o slingueiro atacar, não. O inimigo general está... Ae... Agora já resolve. Flávio de fogo no geral. Agora é, principalmente aqui porque é mercenário. Mercenário, assim que o cara morre, quem está contratando eles, eles já começam a dispersar. Ganhei legatos legiones. Ganhei legatos legiones. Nossa, morreu gente. Nossa, um cavalo ali meu matou quase 400. Sim. Ia ter sido o cara que ficou caçando lá os... Os longa-alcança que são frango pra caralho. Ou o cara que foi enfrentar os cavalos, porque ele também matou bastante. Mas tinha pouco cavalaria. A cavalaria matou muito pouco, velho. Dos inimigos. Também era, porque ia ser um problema ali. Esse peladão não tem defesa do cavalo. É só pra infataria mesmo. É moedor de carne. Ó, perder não perdeu nada, então tá bom. Bom, galera, obrigado por ter assistido até aí. Infelizmente os secessores vão ficar pra próxima. A gente vai dar um pau nos caras aí. Ainda bem que os caras, acho que como estavam no turno do Void, não deu pra vocês verem. Mas o cara, ele permaneceu aqui. E ele tá, tipo, fazendo a... Ficando mais forte. Ah, esqueço o nome. Ele tá criando um mini fortezinho ali, com armadilhas e tudo mais. As bostinhas assim. Bom, a gente se vê no episódio que vem. Vai ser um pouco difícil, um pouco chato, talvez. Eu não tenho certeza. Porque vai ser só conquista. Aqui não tem ninguém pra eu poder bater. Mas provavelmente vai rolar uma batalha contra esse cara aqui logo no próximo turno. No próximo turno, talvez, não sei se nesse... Talvez no próximo turno, que no caso é no próximo episódio, talvez a gente enfrente. Bom, é isso aí. Até mais, valeu, até a próxima. Falou. Falou.